A torcida é um presente para os atletas, acho que a torcida é tudo para os atletas. Não existe um jogo sem torcida. A final foi dia 2 de setembro. Foi uma tarde que a torcida do Grêmio sabia que a Libertadores da América era realidade, olhando em 1990, óbvio. E se confirmou. O time de esporte era um time chato, um time que deu bastante trabalho para o time do Grêmio. O Nenê Pinheiro naquela época fez um bom trabalho. Mas o Grêmio em 89 foi o time que ensinou praticamente a todos jogarem a Copa do Brasil mata-mata. Que na verdade era o que todos queriam. Cara, em 94, eu morava em Passo Fundo ainda. Tinha 14 anos na época. Vi o jogo na casa junto com os dois amigos, o Greco e o Gustavo. O que mais lembra, obviamente, é o testaço do Nildo, logo no começo do jogo. E que a gente imaginou que fosse ser, entrou um no começo, agora a gente vai botar mais. E foi até o final do jogo aquele sofrimento típico de decisões do Grêmio. E depois de alguns anos, durante os bastidores do jogo de despedida do Darlene, tive a oportunidade de conhecer o Nildo. Tirar uma foto com aquela testa sagrada que nos deu o título da Copa do Brasil. Bom, é o momento que antecederam a final, tanto na terça-feira e na quinta-feira. Foi um negócio muito importante para mim naquele momento. Porque eu estava vindo de uma lesão, porque eu tinha quebrado o braço no jogo da Aliança, na Libertadores. E estava fora, sem competir. Só treinando, correndo. E nisso, o Evaristo perguntou, vou ter o Goiano nesse jogo, na terça-feira. E aí, não, estou dentro, pode me colocar, pode, sabe, com muita firmeza, com muita convicção. E eu acho que dali, desse momento que eu disse com muita convicção e não titubeei, eu acho que alguma coisa boa viria a acontecer. Em seis minutos, uma oportunidade, que na realidade, o que eu digo oportunidade, quando as coisas acontecem, oportunidade, é porque tu está pronto. Tu está convicto daquilo que tu está fazendo, da tua carreira, desde o início, que tu focou. E algum momento importante ia acontecer dentro do Grêmio. E aquele momento foi importantíssimo ter feito aquele gol, dar o início de um gol fora, que é importantíssimo, numa Copa do Brasil. E depois o Flamengo ter virado o jogo, e nós, no intervalo, né, eu no intervalo, a adrenalina não estava lá em cima, porque eu não consegui nem sentar no intervalo, de tão focado, de tão acreditar que a gente poderia, né, sair daqui do Maracanã, onde o Flamengo nunca tinha perdido, né, um título. Então, todo mundo estava, realmente, 110%, né, que a gente poderia fazer um baita segundo tempo. E foi o que aconteceu naquele baita segundo tempo, no segundo tempo, né, e o Carlos Miguel Rocha ter cruzado aquela bola, o Carlos Miguel, com aquela sutileza dele, né, por um toquinho por cima, né, e fizemos dois a dois, e aí depois nos seguramos, e aí concretizou um tricampeonato, um tricampeonato, um tricampeonato da Copa do Brasil. O jogo dos três a um, eu lembro que quando o Marinho fez o gol, eu já comecei a levar mais fé no jogo, assim, no título. E quando o Marcelinho fez o terceiro gol, daí foi... Dali em diante eu não vi o final do jogo também. Saí, fui pra rua, meus primos moram perto, moram no Seja de Paradaí, então eles moram perto de mim, eu fui pra casa deles e a gente saiu pra rua comemorando e tudo mais. E eu acho que a torcida está começando a entrar no espírito da Arena, está começando a trazer a Arena pro Grêmio, e eu acho que com mais gente, com mais apoio, eu acho que a gente vai conseguir passar pelo Atlético de Quarta-feira. Ah, eu espero que a gente passe pelo Atlético Paranaense agora, que a torcida compareça, que às vezes aquela pressão como foi contra o Corinthians, que pela primeira vez eu vi a Arena pulsando mesmo, assim como o Olímpico pulsava. A torcida foi muito participativa, fez muito barulho, eu que fico lá dentro do campo. É incrível a força que a torcida tem, é impossível um jogador não sentir aquilo lá dentro da Arena, ainda mais na Arena com a torcida pertinho ali, em cima da jogada. O Grêmio sempre nunca se dá por vencido, né? Então o torcedor, pra mim, ele é tudo, entendeu? O torcedor que vibra, que torce, os caras apaixonados, os caras querem ver um time, ainda mais Grêmio que tem que botar, né, se atirar pra poder, sabe, roubar, ter essa bola sempre conosco, né? Então acho que isso é o Grêmio, o torcedor, acho que tem a importância muito grande, né, no futebol. Eu espero a vitória. O Mancini sabe disso, né? Não deixa de ser um recado pro Mancini, porque o Mancini sabe com quem ele tá mexendo e aonde ele vem. Então é óbvio que o Grêmio pode sofrer o revés, pode, o futebol ele pode tudo, mas a energia, tudo que tá sendo guardado pra quarta-feira, tudo que tá sendo projetado pra quarta-feira, não tenho dúvida disso, o Grêmio, a torcida do Grêmio vai ganhar o jogo pro Grêmio. 2x0, 3x1, não sei, eu não vou, eu não tenho bola de cristal pra dar o placar, mas quem vai matar o jogo é a torcida do Grêmio, essa aí é que vai virar. Não tenho dúvida disso, já acompanhei muita coisa aqui dentro, e eu sei o que eu tô falando. Neste momento o Grêmio passa a ser o time, campeão dos campeões, 4x da Copa do Brasil, 2x, 2x campeão brasileiro, chora o povo de alegria, vibra a mação tricolor, ecoa pelo Rio Grande, o grito da fé, da garra, da força e do talento, o Grêmio é tetra da Copa do Brasil, o Grêmio é ex-campeão do futebol do Brasil, bandeiras tricolores do grupo, trebulando, 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 torcedor do Brasil.